Depois de três meses de investigações, as polícias civil, militar e penal desencadearam a operação Domínio. Isso foi no Vale do Jequitionha. Isso aí foi a... Algumas só, né? Algumas das coisas que foram recolhidas estão aí. Dois mandados de prisão preventiva foram cumpridos. O Fantoni P está chegando com detalhes dessa operação. Eu já vi na foto ali, toda vez que tem uma operação integrada, Fantoni, a gente já imagina-se que o resultado é sempre positivo. Dessa vez, polícia civil, militar e polícia penal, né, amigo? Muito bem, Nicolamedes. As duas pessoas que foram presas mediante ordem judicial de prisão estão envolvidas em crimes violentos, como, por exemplo, a questão de tortura e também a suspeita de estar envolvidos em cárcere privado. Segundo informações, essas pessoas estão envolvidas em crimes de tortura, tentativa de homicídio, homicídio qualificado, ameaça a moradores da Vila Niltão, na cidade de Joaima. A operação contou com a participação da polícia militar, civil, penal. Foram arrecadados aí durante as atividades. Porções de crack, grande quantidade de cocaína, também maconha, rádios comunicadores, balanças de precisão, anotações do tráfico. E o detalhe é que as duas pessoas que foram presas, elas estão envolvidas em crimes de tortura. Há moradores da chamada comunidade do Niltão, na cidade de Joaima, porque eles torturaram o filho de uma pessoa para que ela pudesse explicar, para que essa pessoa pudesse explicar como que ela filmou uma ação dos criminosos. Então, por todos esses motivos, a polícia realizou essa operação conjunta, como forma de demonstrar força, fator surpresa, recolher essas pessoas até a unidade prisional, para que as investigações possam ser concluídas com mais tranquilidade e, principalmente, dar paz e tranquilidade à comunidade da passagem de âmbia, como é isso? É, e não só em Joaima, né, Fantônio? Mas também em toda a região lá, né, que possa a paz social reinar, né? É, olha o nome da operação, domínio já, uma ideia de que as forças de segurança precisam realmente assumir o domínio das coisas, né? É, tem esse aspecto e tem o aspecto também de quebrar esse domínio aí do mal, né? É, vida longa, Joaima, né? Claro, claro.